Tum 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 É valente Nossa Senhora Tum 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 Com lá na Conceição Êêê, vai em Tum Tum Onde se matava outro Êêê, Tum 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 Sem haver adelação Êêê, Tum Tum Mas olha a pisada do lampeão Êêê, Tum Tum Onde eu vou, eu não é, não é Êê, Tum Tum É por esse mundo Ô, meu, gente, ó Êê, Tum Tum É por esse mundo sem fim Êê, Tum Tum Ei, sou totonho pequenininho Ei, ei, tum-tum-tum E a mança dor de burra Ei, tum-tum-tum Ei, minha mança é te ouro Ei, tum-tum-tum Ei, me chegou muito danado Ei, tum-tum-tum Ei, dando pulo para cima Ei, tum-tum-tum E a figura do diabo Ei, tum-tum-tum Ei, olha a pisada que eu me quis Ei, tum-tum-tum Ei, saindo de uma cidade Ei, tum-tum-tum E no estádio povo agro Ei, tum-tum-tum Eu cantava mulher em devo Ei, tum-tum-tum E com bola do sertão Ei, tum-tum-tum Mas olha a pisada de lampeã Ei, tum-tum-tum E onde eu vou eu levo Ei, tum-tum-tum E olha a pisada que eu me quis Ei, tum-tum-tum Ei, hoje eu vou eu levo Ei, tum-tum-tum Ei, tum-tum-tum Ei, tum-tum-tum E o pequenininho Ei, tum-tum-tum E a moça do de dobra Ei, tum-tum-tum Ei, minha moça é frio Ei, tum-tum-tum Ei, eu me segundo tudo a nada Ei, tum-tum-tum 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 Eu estou pra se libertar Liberdade de corpo, de alma Devoção e muita união Gente passando na rua E o menino na roda Protege o irmão O meu pai um dia me diz Seja um homem de muito valor Mexe esse corpo na roda E mostra esse jogo Do teu professor Birimbó tá tocando Eu já vi, eu já vou Vamos jogar com o amor Birimbó tá tocando Eu já vi, eu já vou Capoeira tem que ser com amor Birimbó tá tocando Eu já vi, eu já vou Eu vou andando Nego Lengo Eu vou na maior O Dengo do Capoeira É um Dengo só Andando Lengo Eu vou na maior O Dengo do Capoeira É um Dengo só A Capoeira não é brincadeira Meu irmão toma cuidado Com essa rastra Eu não lembro Eu vou na maior O Dengo do Capoeira É um Dengo só O meu irmão Se disse um dia Vamos embora jogar na Bahia De madrugada Cente o lampião E quando o chico dia O jogo é no chão Menino só desce a xé na roda Você não é tatu pra ficar na toca 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 Bate a tabaque pode bater Afinal é o toque que a DJ quer ver Bate a tabaque pode bater Birimbó tá tocando pra mim e você Bate a tabaque pode bater Olha o jogo na roda que é pra valer Olha o coro na roda que eu quero ver Olha o coro na roda que é pra valer O gerimbó tá tocando pra mim e você Tô andando lengo, lengo, eu vou na maior O lengo do capoeira é um tempo só Tô andando lengo, lengo, eu vou na maior O lengo do capoeira é um tempo só A capoeira não é brincadeira Meu irmão, toma cuidado com essa radeira Eu vou tocando meu bimbal Vai ter axé, vai ter que ter astral Jogo de Angola é um jogo legal Toma cuidado pra não se dar mão E meu irmão me diz um dia Vamos embora jogar na Bahia De madrugada acende o lampião E quando chega o dia, o jogo é no chão Menino, solta esse axé na roda Você não é tatu, pra ficar na toque Você não é tatu, pra ficar na toque Você não é tatu, pra ficar na toque Bate a tabaque, pode bater Afinal é o toque que a gente quer ver Bate a tabaque, pode bater E o limbo tá tocando pra mim e você Bate a tabaque, pode bater Olha o jogo na roda que eu quero ver Bate a tabaque, pode bater Olha o jogo da bandinga que eu quero ver Bate a tabaque, pode bater E o limbo tá tocando pra mim e você Bate a tabaque, pode bater Olha o couro na roda que é pra valer Bate a tabate, pode bater Olha o couro na roda que eu quero ver Bate a tabate, pode bater Vou andando lengo, lengo, eu vou na maior O lengo do capoeira é um tempo só Vou andando lengo, lengo, eu vou na maior O lengo do capoeira é um tempo só A capoeira não é brincadeira Meu irmão tomar cuidado não é sarracheira Eu vou tocando meu perimbau Vai ter axé, vai ter que ser astral Jogo de Angola é um jogo legal Tomar cuidado pra não se dar mal Meu irmão me disse o dia Vamos embora jogar na Bahia De madrugada acende o lampião E quando chega o dia, o jogo é no chão Menino solta esse axé na roda Você não é tato pra ficar 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 na roda Obrigado.